É carnaval e o nosso decore traz dicas pra você que vai receber os amigos em casa ou fazer o esquenta do carnaval. Mas Bi, na hora de receber, tem aqueles itens que sempre ajudam. Isso mesmo, Lelinha. São peças funcionais, são peças versáteis que você pode ter na sua casa durante o ano todo e que elas vão ter um uso mais que especial durante algumas datas festivas, como por exemplo o carnaval. A primeira delas é o bar carrinho. O carrinho de bar. Como o próprio nome diz, é um carrinho que tem rodinhas e que ele é um bar. É uma peça que foi muito utilizada lá atrás, na década de 60, 70 e tem se resgatado, tem se utilizado cada vez mais hoje em dia em diversos estilos. Esse daqui é um modelo mais moderno, com ferro e madeira. Você pode colocar em qualquer cantinho da sua casa. Na sala de jantar, naquele cantinho que você não sabe muito bem o que colocar, na varanda. Se precisou, é só você pegar o carrinho, ele é fácil para andar porque ele tem rodinha, e servir os seus convidados de maneira muito mais prática e fácil. Outra opção são os aparadores bandeja e as bandejas em si. Então, este modelo, que ele é todo numa madeira frejó, ele já tem a bandeja embutida, Lelinha, no próprio aparador. Então, ele tem a função de aparador, para você colocar objetos decorativos, e a função de bandeja, para você também colocar os copos, taças, bebidas e fazer a sua festa de carnaval de uma maneira muito mais alegre e funcional. Além do aparador com a bandeja embutida, temos as peças, as bandejas soltas, que aí elas são mais versáteis porque você consegue tirar do balcão, colocar na mesa, tira da mesa, põe para o balcão. E a gente tem modelos maravilhosos, que além de funcionar, elas vão deixar esse ambiente muito mais sofisticado e bonito. Elas são lindas. Essa daqui, a Maybi me ajuda aqui, ó. Vamos pegar aqui. Ó a arte, ó a arte. Gente, ó a arte, mas vamos colocar, gente, porque vale a pena. É uma geometria, hein? Estão com umas faças lindas. Com fundo espelhado. Agora, Maybi, é interessante, né? Porque na hora que você pega peças como essa, que são peças que tem tudo a ver para decorar, mas além de decorar, elas trazem uma funcionalidade. A gente sempre está falando disso, da funcionalidade da decoração. Por quê? Não é porque você vai ter algo funcional que não pode ser bonito, pelo contrário. E essa peça, por exemplo, se você colocar em cima de um aparador convencional, já dá aquela cara de bar. Com certeza. E a geometria na lateral, além de ficar bonita, facilita para você pegar e movimentar. Então, assim, não para você usar, às vezes, só na sala de jantar ou então no balcão. Ah, fiz um café da manhã, quero levar para a cama, quero levar para outro lugar. Então, tem essa funcionalidade de você usar a peça, né? De não deixar só a peça naquele cantinho para decorar. Não, você vai usar, utilizar a peça. E além da linha da bandeja, a gente também tem essas mesinhas que encaixam no braço do sofá, encaixam no assento do sofá, da poltrona. Que aí você recebeu alguém, agora, durante o carnaval, leva a mesinha, põe na varanda. Às vezes, você não tem uma outra mesa de jantar. Essa mesinha vai servir para a pessoa fazer uma refeição rápida, para servir uma bebida. Enfim, essa mesinha está toda numa laca, com vidro colado. Ela é linda. Além de ser uma pecinha super versátil. Encaixa em qualquer cantinho, coloca na cadeira, coloca na poltrona. Enfim, é uma peça super versátil, que eu tenho certeza que você não vai utilizar, não só agora, durante o carnaval, mas também durante o ano todo. Então, é isso. Essas foram algumas dicas. Espero que vocês tenham gostado. Vou aproveitar para fazer o convite, para vocês virem conferir tudo isso, e muito mais, aqui na Castelo Móveis e Decorações. Nós estamos localizados na Avenida Presidente de Castelo Branco, número 1212. Nos acompanhe também na nossa fanpage no Facebook e no nosso Instagram. E até a próxima.